Mas afinal, quem já se aposentou terá direito à correção do FGTS? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Muitos aposentados estão aqui procurando informações, inclusive eu tenho aqui no canal várias dúvidas. Eles estão em dúvida. Será que eles terão direito a receber essa diferença da correção do FGTS? Qual diferença que é isso? Como é que está essa situação? Será que eles terão direito e receberão logo? Vamos entender esses detalhes importantes. Primeiro, trata-se aqui da ação direta de inconstitucionalidade de número 5090, que está lá no STF, deveria ser julgado em maio, mas foi prorrogada, foi suspensa, saiu da agenda. E ainda não há uma definição para julgamento. Mas será que na ocasião do julgamento o STF vai julgar favorável ou desfavorável? Vamos entender como o STF tem se manifestado em ações semelhantes a esta. O STF tem julgado favorável às ações semelhantes a esta. Por exemplo, tirando a TR como um indicador, pois ele entende que a TR não recompõe a inflação. Por isso, ela causa um prejuízo quando ela está indexado, algo que tem que ser corrigido. Então, desta forma, nós temos um ambiente favorável para a aprovação. A data para a votação, para o julgamento, ainda não está estabelecida. Os aposentados, eles têm direito sim, continuam com o direito. Mas o aposentado pode me dizer, mas eu já saquei todo o valor. Não tenho mais nada. Ocorre o seguinte, se você trabalhou entre o ano de 1999 e 2013, se aposentou nesse período, ou até mesmo se aposentou há pouco tempo, você recebeu um valor menor devido à aplicação da TR como o indexador, como o fator que está corrigindo o seu FGTS. Desta forma, você tem direito sim, é a tese defendida na DI, que é a ação direta DI em Constitucionalidade 5090. Agora, comenta aqui, o que você achou de tudo isso? Você achou que este conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te encontrar num próximo vídeo.